Olha, atenção, continua a investigação sobre o caso das denúncias de mães contra professoras de um C6 aqui de Maringá. O Evandro conversou com a delegada do Nucria, que está investigando. Parece que tem novidade nas investigações. Vem comigo aqui. Acho que tem um laudo que ficou pronto. Um dos laudos, hein? Repórter Evandro Mandadori. No último mês de agosto, o Balanço Geral exibiu uma série de denúncias a respeito de um suposto abuso que estaria acontecendo em um CMEI aqui na cidade de Maringá. Várias mães relataram que os filhos estariam chegando em casa com algumas marcas, inclusive na mesma sala e também no mesmo centro de educação municipal. Nós estamos aqui com a delegada do Nucria, a Karen. Doutora, já tem algum laudo, alguma atualização deste caso? As crianças estão sendo ouvidas, a professora também, as mães. Como é que está o trabalho policial? Bom, nós temos dois procedimentos em trâmite. Um que foi instaurado no mês de maio, tão logo chegou a primeira denúncia. Então, é importante ressaltar que nenhum dos inquéritos foram concluídos. Em relação ao laudo de violência sexual, ele foi realizado em relação ao primeiro inquérito. E o laudo diz que não há sinais de violência em região anal, perineal, glúteos ou coxas. Ainda aguardamos o prontuário de atendimento médico da criança, fim de corroborar o exame do IML. Então, nós não concluímos o inquérito. É preciso ressaltar que os atos libidinosos, eles não deixam vestígios. Então, simplesmente pelo laudo, nós não podemos dizer se o crime ocorreu ou não. Nós precisamos de demais elementos que venham aí a corroborar se o crime ocorreu ou não. Então, estamos aguardando as escutas feitas pelas psicólogas da unidade. Em torno de 28 crianças já foram ouvidas e demais crianças serão ouvidas nos próximos dias. Os pais também, diversos pais, professores, diretora, orientadora pedagógica já foram ouvidos. E na próxima semana, outros pais também serão ouvidos. É muito cedo dizer se ouve ou não, porque é um trabalho minucioso. Tem que ser ouvidas as crianças, tem que ser ouvidas as mães, as professoras. E só assim para chegar a uma conclusão. Até mesmo o laudo do IML não é preponderante nesses casos. Isso, é um inquérito complexo em que há diversos relatos de mães envolvendo três servidoras. São denúncias de abuso e de agressão. Então, nós precisamos ter uma investigação minuciosa, porque a finalidade é que a gente chegue à verdade dos fatos. Do que realmente ocorreu, se o crime foi praticado ou não. Então, além do laudo, nós precisamos de todas as escutas, de todas as testemunhas. Nós fomos também à escola, realizamos o levantamento do local para verificar o posicionamento das salas, se era possível ter visibilidade ou não.